E a infraestrutura vem ajudando o Brasil a evitar a paralisação total, garantindo a logística para transporte da produção. E quando se fala em crescimento, mesmo em tempos de pandemia, a agricultura é a aposta para apoiar a retomada do crescimento. Um vírus que parou o planeta aqui no Brasil não foi diferente. O distanciamento social afastou os consumidores. O comércio fechou as portas e muitas indústrias paralisaram a produção. Uma doença que se espalhou pelo mundo e suspendeu a atividade econômica. Não foi um problema de colapso de mercado ou coisa do tipo. Mas na contramão dos outros setores da economia, mesmo com a pandemia, o agronegócio, que já estava em um momento positivo, continuou a crescer. Houve um aumento de 0,6% no primeiro trimestre. E esse bom desempenho se deve principalmente à colheita de soja, que deve bater recorde neste ano. Somente no mês de junho, as exportações de soja cresceram mais de 50%. As carnes bovinas e suínas e o açúcar também merecem destaque. A arrecadação das exportações do agronegócio ultrapassou 10 bilhões de dólares em junho. Eu não tenho dúvida que o agronegócio é central para a recuperação da economia do país durante e após a crise do coronavírus. E para levar toda essa produção pelo país e para o mundo, não poderia faltar logística. O Ministério da Infraestrutura mobilizou representantes de empresas aéreas, portos, ferrovias e caminhoneiros para transportar a produção. Não faltou alimentos nos supermercados e nem remédios e equipamentos para os hospitais. Além disso, mesmo durante a pandemia, o governo federal entregou 36 obras nos seis primeiros meses do ano. Entre elas, mais de 300 quilômetros de rodovias duplicadas, pavimentadas e restauradas. Para o segundo semestre, o governo federal aposta em concessões e novas obras para apoiar a recuperação da economia e gerar mais empregos. A gente pensa no primeiro setor, que é muito dinâmico em ponto de vista de emprego, de geração de renda, de multiplicadores para outros setores da economia, que é a infraestrutura.